Fala galera, aqui é o Nidra de hoje, eu tô trazendo um vídeo novo aqui para o canal E galera, ô droga, carrega maldito E galera, nesse vídeo eu quero fazer uma série diferente com vocês Não é uma série de sobrevivência, nem uma série com moto Mano, tô me irritando com isso aqui, vou tirar do carregador e depois eu carrego, maldito E essa série galera, é pra provar pra vocês que o Herobrine é apenas uma lenda Foda, ô, uma lenda Que que é isso aqui, deixa pra lá É uma lenda bem É uma, não sei, me esqueci o nome daquela palavra Eu vou abaixar aqui um pouco o volume galera, pra não ficar muito alto Eu gosto de jogar com som Bora ver se tá muito alto Acho que tá bom, não sei se tá bom aí pra vocês galera Olha só, eu vou, vocês vão ver aqui, ó Partida multijogador e transmitir para lá Vou desligar os dois, não quero nem saber Sai daqui, maldito Ah não, depois eu decido isso Mas vamos lá Galera, eu, também tá tudo aqui, ó Experimentar algo aí, tá tudo modificadamente modificado Pra forma normal Pra forma normal Não tá em, em Múltiplo Galera Eu vou fazer série Pra provar pra vocês que a lenda Não Existe Se existe mesmo eu não sei Cara, eu não sei nem o que eu tô falando, velho Que lenda, cara Aqui tem uma palavra pra pessoa que é um Mestre, irmão Um mestre não Um mago, alguma coisa assim Não esqueci o nome dessa palavra Mas vamos lá Galera, eu vi um vídeo em que uma pessoa Gringo Que alguns dizem Ele postou um vídeo dizendo que ele achou Herobrine Mas eu não acredito nisso Porque Herobrine Ele não existe E É só mesmo pra dar medo Mas Até eu quando penso nele Quando eu tô numa caverna Eu fico com medo Eu não sei porquê Eu sou muito medroso mesmo Ok Então Eu criei esse mapa aqui, galera The Legend of Cult Que significa Lenda oculta Se eu tô errado Me corrigir nos comentários Meu colega corretor aí Ele sabe Falar inglês Se tá certo aí Escreva nos comentários Colega corretor Aqui tá a Cid Vocês podem repeti-la aí E galera Eu tentei As duas Cidas que o cara falou O cara é muito mentiroso, meu O cara disse Tava falando sobre o vídeo Do outra pessoa Da Do Aquela pessoa que fala espanhol lá E ele disse que Colocando a Cid amaldiçoado E essa Cid Vão ser a mesma coisa São idênticas Eu fiz isso, galera E é uma mentira Mas vamos lá Ah, droga Essa daqui, cara Lol Vamos lá Vamos entrar Aqui E eu vou começar, galera Como se fosse uma série De sobrevivência Eu não vou fazer nada Porque Se eu ouvisse alguma coisa Vocês não iam poder Porque eu não estaria gravando E também ia sumir Então, qualquer coisa De estranho É... De... Absolutamente possível De acontecer Eu vou... Vocês vão estar vendo comigo Eu só vou entrar nesse mundo Quando eu vim a gravar Galera E também Se eu morrer aqui Por nada Eu vou estar avisando pra vocês E vocês também vão estar vendo aí no vídeo Droga Eu tento fazer parkour Mas eu não consigo Não sei porquê Esse modulo não está Com muito tempo que eu criei ele Ele já faz um tempinho aí Que eu criei E eu também não me movi Eu só me movi mesmo Pra ver como é que é E galera Na última Cid Das outras versões As pessoas disseram que Pra jogar com o mod de... Com o mod do Herobrine Ele spawna... Ele spawna... Facilmente Por esses locais aqui Quando ele está com o mod Caraca, meu Que susto Galera Eu não sei se vocês perceberam Mas eu me assustei Galera Porque assim, ó Eu vi... O claro do céu Ele apareceu aqui Também, galera Eu não vou editar esse vídeo Eu não vou botar postagem Tipo... Se alguma coisa acontecer Tipo assim Parado o vídeo Ficou olhando assim Pro nada Eu não vou Colocar tipo a cara Do Herobrine Pra vocês verem Também, galera Eu vou procurar Uma das mais profundas Cavernas que já assistiu No Minecraft E até minas Abandonadas Eu vou procurar E vamos explorar Explora... Explora... Cara Eu não consigo dizer Exploraras Eu não sei se está certo, galera Explora... Explora... Explora-las Acho que eu falei certo Agora Explora-las Eu estou falando com R Maldito LOL Mas vamos lá Ah, droga Fiquei preso Fiquei preso Fiquei... Ah Nossa, sou muito burro mesmo Coisa mais simples Eu estava dificultando tudo E galera Ele deixou O bichão Na região Uma região pra lá Depois dessa montanha E uns Quarenta blocos depois Ele deixou o bichão E praticamente Aquele Herobrine Galera Eu vou deixar Eu vou ver se eu deixo o link Aí na descrição Pra vocês verem o vídeo Se eu não deixar nesse vídeo Eu deixo no próximo Mas galera Ele... O Carlos Gameplay Disse que o Herobrine Estava em shift Mas galera Também Não sei se vocês Se vocês vão perceber No vídeo Talvez eu coloco ele amanhã Ou também Ou talvez hoje Eu... Ele disseram que o Herobrine Estava em shift Mas eu também percebi Que... Ele não estava com... Vou olhar essa calinha aqui Galera Tudo é suspeito aqui Ele não estava com o nome em cima E isso não é normal Galera Porque se você deixar Sua skin sem nome Vai mudar... Vai voltar pra Steve E... Mesma coisa com o mundo Se você não colocar Nenhum nome no mundo Vai ficar level E eu não sei se está certo Galera Eu não vou tentar várias seeds Porque foi nessas seeds Que ele encontrou Praticamente Por aqui Por essa floresta Eu não sei pra onde ele estava Mas foi por um lugar Desses aqui Galera Quando eu tipo Eu estou concentrado Procurando É... Concluir meu objetivo Que é mostrar pra vocês Se ele existe ou não Eu me sinto observado Galera Sério mesmo Eu me sinto observado E isso que me deixa com medo Sempre quando eu tenho uma caverna Galera Se eu pensar no Naquele Crepepista Ou então no Herobrine Porque praticamente Aqui no Minecraft Existe Crepepista Tipo Crepepista É o É o Enderman O Gass E o Ender Dragon O Ender Dragon E o Mais um mob aí Como Acho que é o Esqueleto O Eter Ou é o Eter Eu não sei Mas esses são Caraca Meu Filha da Mãe Mas eles são os Crepepistas Crepepista Galera Se você não sabe o que é Eu pra mim Eu acho que é um monstro Medonho Tipo É... Um Coisa de humanoide Assim Coisa de humano E praticamente Gass Que que tem Esses mobs Que eu falei Tipo Caraca Meu Outra razão Pra me ficar Suspeitando Desse mundo Desse mundo Galera Eu não sei Se eu vou conseguir Entrar numa caverna Porque eu sou muito Medroso mesmo Caraca Meu Caraca Velho Que que é isso Doido Olha só Galera Isso é normal Mas também Se isso aqui Não fosse Galera Eles Estariam nos atacando Estariam nos atacando Como pode Se eles vieram andando pra cá Porque o bioma deles Galera Eles spawnam Praticamente no meio Dessas florestas Galera Eles não nascem muito Perto daqui Não Caraca Galera Primeira prova De alguma coisa estranha Porque Cara Como é Quem acha Uma Manada Manada Caraca Manada Não É uma Esqueci Matilha Acho que é isso Matilha De lobos Bem Concentrados Um em cada lado Assim E galera Enquanto eu faço Alguns vídeos Caraca Achei Uma dessas cavernas Eu vou explorar Estou ficando com fome Eu vou Só dar mais uma investigada Por aqui Depois eu vou morrer Porque eu quero voltar No respawn E vou recomeçar tudo E eu vou fazer tudo Quando eu estiver em vídeo Então galera Eu vou dar uma explorada Por aqui Qualquer coisa E sigam no twitter Que eu vou estar colocando lá Se eu achar alguma coisa estranha Eu vou estar colocando Muito obrigado a todos vocês Que assistiram Um grande abraço E até o próximo vídeo E o próximo episódio da série Dessa série Eu não sei qual episódio vai vir depois Mas vamos lá